Bom pessoal, pra quem acompanha o canal aí então, a gente comprou alguns equipamentos aí pra fazer nossos vídeos E agora tá aparecendo pela primeira vez Pra vocês verem, a gente comprou aqui ó, deixa eu ver, isso aqui é o... Quem que sabe com isso aqui ó? É o retrovisor da minha bis, olha lá ó A câmera, PS Camera, tá ali, certo? Aqui é a caverna onde eu jogo, que todo mundo já viu De fundo aí nós estamos com um filmezinho de decolagem do Ultraleve que eu voava, olha lá Uma pista de terra, olha que bacana Então é isso aí pessoal, o que eu queria falar pra vocês é que eu comprei umas coisas lá no Intrapid Air and Sea Museum Eu queria mostrar aqui, e é o seguinte A primeira das coisas que eu comprei nessa viagem foi isso aqui, olha só, por isso que nós estamos hoje Nós estamos de YouTubes Professem Puxa vida Cara, a primeira coisa tem a ver com o vídeo que eu ia fazer E acabei Me indignando, porque o replay não funcionava e coisa Então é isso aqui ó Pá Comprei lá, nine dollars Tão bonito que eu tava pensando em perder ali na parede, em algum lugar assim Mas eu acho que eu vou botar de frente pra mim, assim ó, pra eu ficar assistindo ele Direto aqui ó Pá Outra coisa que eu comprei Foi isso aqui ó Como eu comecei a jogar De tanque Tiger One Metal Steel Model Kit No Glue Required Ou seja, não precisa de cola É de aço E são essas plaquinhas aqui ó, tá vendo? Você vai dobrando elas Você vai arrancando Dobrando Olha aqui ó Onde é que tá? Pá Dobra as aletinhas e cola Agora a pergunta aqui, não quer calar Será que eu consigo Montar isso aqui? Vai saber E esse aqui que eu achei muito bacana, velho Vocês veem que eu faço barulho pra caramba, né? Não sei mexer com isso Nunca fiz filmagem assim antes Primeira vez, inclusive, que eu tô aparecendo no YouTubes Que agora nós é profissional no YouTubes Certo? Teach Yourself How to Fly Eu pensei, isso aqui é livro de autoajuda? Que porra é essa? Nigel Tange Aí eu comecei a ler E vi que na verdade é o seguinte Foi escrito em 1938 Certo? E essa aqui é uma edição de 1941 Republicada This facsimile is fourth edition Published in 1941 Certo? Cadê o Commerative War Time Edition Nineteen Nineteen Forti-one Opa! Pegando a manha desses troços de câmera, né? Qual que foi a jogada? Esse cara, esse Nigel Tange Começou a escrever e mostrar pra ele Como é que ele voava O que que ele É... Como é que ele gostava de avião Como é que ele foi fazendo essa carreira dele de aviação E a Raf gostou tanto que distribuiu pros pilotos dela Porque na verdade é o seguinte Começa falando sobre isso e depois vai ensinando Taking off, por exemplo Manobras, desenhos que ele mesmo fez, tá vendo? Tem várias manobras e coisas E ele vai comentando no livro dele Do zero, assim, como é que o cara vai... É bem interessante Se alguém puder jogar um Google aí Teaching yourself how to fly De repente na internet Se não sabe inglês De repente tem uma versão em português Aqui, ó Touch down on its wheel before flying speed was lost and bounced into the air O famoso pouso Boeing Ou seja, quando você toca na pista com mais velocidade do que deveria Olha lá, o avião vem Aqui E... Pinga na pista E volta a voar Pinga na pista e volta a voar Um dia eu falo pra vocês do meu primeiro voo solo Como é que foi num Cherokee 140 Foi exatamente isso E quase que eu não tô aqui pra fazer filme Todo mundo É, eu quero ser o que Meu primeiro voo solo era fodão Fiz, aconteceu e tal Eu quase me matei Primeiro voo solo 22 horas de voo Quase morri Velho, é isso aí então Essa aí que eu comprei Essas paradas aí Que eu disse que eu ia falar Comprei o microfone agora Fica muito melhor Eu acho o áudio, né? Vamos ver qual é que é E é isso aí, pessoal Fiz, comecei a fazer o do P47 Mas... O troço lá do... Do replay Do site, etc Deu bugs Entendeu? Deu bugs, sacaneou E aí, puta Eu tinha horas de voo De coisa E feito E atacado solo E matado gente Feito E acontecido Porque na verdade é isso Quando você vai fazer um filme Qual que é a jogada? A jogada é você pegar e fazer algo que faça Vale a pena, né? Alguma coisa que... Pô, tá passando Eu morrendo E uma partida de merda Todo mundo tem partida de merda, né? Um dia De repente eu faço uma compilação dos feios Entendeu? Não existe isso No YouTube todo mundo é Ah, isso O cara bota ali no vídeo só As coisas que é boas Então, pô, Fred Você joga legal Não sei o que, né? Quem joga comigo Quem trombou comigo Sabe que tem dia que eu tô apavorando E tem dia que eu tô assim, ó No sal Certo, pessoal? É isso aí Então, meio bagunçado ainda Porque vocês sabem que eu me mudei pra cá Então, falta móvel Falta coisa Falta e tal Sei lá Primeira experiência Quem gostou De repente eu posso botar essa cara feia Na hora que eu for comentar ali Um vídeo ou outro Se acha bacana Se não acha bacana É... Pode comentar à vontade Se o som tá ruim Tá mal Tá bom É aquilo que eu sempre falo, velho Dúvidas Críticas Sussurros Gemidas incontidas Manifestações de qualquer sorte Comenta tudo aí Que a gente lê todos os comentários Certo? É isso aí, pessoal Abraço